O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O vosso interior está cheio de roubos e maldades insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dá esmola do que possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs. Gostaria de iniciar a reflexão, uma breve reflexão sobre Santa Teresa d'Ávila. A partir da primeira leitura de hoje, de uma pequena frase, no finalzinho da primeira leitura de hoje, retirada da Carta de São Paulo aos Gálatas. Quando São Paulo diz que o que vale é a fé agindo pela caridade. O contexto aqui é o seguinte, existiam uns judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo, mas que eles queriam ainda manter muito dos costumes judaicos. E um deles, a circuncisão, a observância da lei minuciosamente, tal qual todo judeu observava. E São Paulo vai dizer que a fé em Jesus Cristo nos libertou daquela observância estrita da lei. Que o que vale é a fé agindo pela caridade manifestada pelas obras feitas por amor a Jesus Cristo. Mas muitos diziam que não, que aqueles que se convertiam, os pagãos, que se convertiam ao cristianismo, tinham que primeiramente passar pelo judaísmo. Tinham que se circuncidar, tinham que observar as prescrições judaicas, mosaicas, para depois adentrar no cristianismo. E São Paulo vai dizer, vós que procurais a vossa justificação na lei, na lei judaica, rompestes com Cristo, abandonastes a graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação. O objeto da nossa esperança, com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo na caridade, por meio das obras feitas por amor a Jesus Cristo. Pois bem, então, São Paulo aqui faz, apresenta esta primazia da fé, que age, que se manifesta por meio da caridade. Então, todo cristão, todo católico, que crê verdadeiramente, que crê em Jesus Cristo, ele manifesta a sua fé por meio da caridade, por meio das obras. Mas, meus irmãos, cuidado, porque não é tão fácil assim. Com muita facilidade, nós podemos desvirtuar os nossos atos de fé, não agindo por caridade. Isto é, nós fazemos as coisas certas, nós fazemos, praticamos obras, aparentemente obras de fé, de quem tem fé, mas não movido por verdadeira caridade. Não movido por amor a Deus. Vamos dizer de uma outra maneira, você faz coisas objetivamente certas, você faz coisas que em si são boas, mas a sua intenção é má. Não é uma moção virtuosa, você não está sendo movido pela caridade, mas você está sendo movido pelos seus impulsos, pela carne, pela vaidade. Isto é, é possível, e isso infelizmente não é tão incomum assim, é possível fazer coisas boas, aparentes obras de fé, fazer coisas boas, movido por intenções más. E aquilo, perdeu todo o mérito, todo o valor de santificar a sua alma. Pois bem, vamos ver então, este ensinamento na vida de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515, de uma família cristã, católica, teve uma formação muito boa, seus pais tiveram esmero, cuidado pela sua formação. Ela tinha acesso a boas leituras, seus pais contavam histórias de santos para ela e para os seus outros familiares, porque eles viviam juntos, os irmãos, os primos. E aquilo, tocou de tal maneira o seu coração, que ela, pequena ainda, uma vez pegou o seu irmão menor e saiu para que eles morressem por Cristo. Porque eles ouviam histórias dos mártires, daqueles que morriam por causa de Cristo. E ela ouviu falar dos mouros, dos muçulmanos, que matavam cristãos. E ela, pequena, tinha aprendido que não existe maior expressão de amor a Deus, do que por Deus morrer. Eu estou falando aqui, meus santos, de uma menina ali com os seus sete anos. E aquilo tocou de tal maneira o seu coração, que ela queria morrer por Cristo. Imagina aqui como é importante a formação que se dá às crianças. As crianças são uma esponja, elas absorvem tudo aquilo que nós a elas ensinamos. Então, se elas tiverem acesso à santidade, desde pequenas, elas desejarão a santidade. E aquilo ficará impresso em seus corações. Mas, ela foi pega pelo tio à porta da cidade, saindo da cidade, que queria morrer por Cristo. Voltaram para casa, mas existia aquele desejo no seu coração. Pois bem, só que, meus irmãos, começar bem é fácil. Perseverar no bem é diferente. Sua mãe morreu, ela já era mocinha. E a vaidade começou a brotar no seu coração. E Santa Tereza diz que ela, ela que afirma de não ter consciência de ter cometido nenhum pecado mortal. Mas, algo diferente começou a brotar do seu coração. Um apego desordenado, exagerado a si mesma. Um cuidado exagerado com a sua figura. Então, ela tinha muito cuidado com as suas mãos, com seus cabelos, com seus vestidos. A maneira como ela se apresentava. E ela mesma vai perceber que aquilo estava sendo exagerado. E se não houvesse ali uma intervenção, aquele pequeno desvio de início, com o passar do tempo, levá-la a ir a um lugar muito distante de nosso Senhor. E o pai, percebendo aquilo, a levou para que ela fosse viver em um convento, em um convento agostiniano. Para que ali ela recebesse uma formação melhor. Ela passa ali um ano e meio, adoece, volta, volta, volta bem doente. E ela tem, então, contato com um tio, um homem de muita oração, um homem de Deus, e que pedia que ela lesse para ele livros espirituais. E aí vem aqui a caridade, as coisas boas, que às vezes são feitas, movidas por intenções más, por intenções não virtuosas. Ela diz, então, que ela não gostava daquelas leituras, mas, para parecer boa, para agradar o tio, ela fazia aquilo, porque ela queria ser bem vista pelo tio. percebe aqui, meus irmãos, que quem era a finalidade da sua obra de caridade? Era ela. Ela, ela lia, ela fazia aquelas leituras, não porque ela queria agradar a Deus, fazendo o bem. Ela fazia aquelas leituras, ela fazia o bem, porque ela queria ser tida em autoestima. Ela queria ser considerada como uma pessoa muito boa. E aqui, meus irmãos, devemos ter cuidado na nossa vida espiritual. Isso não é tão incomum assim, não. Pelo amor de Deus, eu espero que vocês estejam compreendendo que isso é muito comum. Isto é, você faz coisas boas porque você quer ser visto pelos outros. Você faz coisas boas porque você quer receber elogio. Você faz coisas boas porque você gosta de ser considerado. Você não faz coisas boas porque simplesmente você quer ser amado por Deus. Porque isso glorifica a Deus. O seu referencial é Deus. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, vai dizer São Paulo. Se eu não tiver caridade, de nada vale. Ainda que eu lance o meu corpo as chamas. Se eu não tiver caridade, de nada vale. Isto é, se você faz coisas boas, mas não tem a Deus como referencial primeiro e último, aquilo perderá o valor meritório. Por quê? Porque você faz aquilo tendo você mesmo como referência. você faz porque quer ser considerado pelos outros. Imagine, meus santos, que coisa triste é possível um padre passar a vida inteira celebrando missa, não cometendo pecados mortais, ouvindo confissões, pregando a palavra de Deus, estudando, conhecendo a doutrina correta e ensinando para as pessoas sem amar a Deus. É possível o padre passar a vida inteira sem amar a Deus de verdade, tendo apenas a si mesmo como referência. Ele ensina tudo direitinho, porque quer que as pessoas vejam como ele é inteligente, como ele é dedicado, como ele é esforçado. Ele celebra a missa, porque aquilo de alguma maneira traz uma respeitabilidade para ele. Ele pode passar a vida inteira sem amar a Deus de verdade. E isso que eu apliquei a mim, aos sacerdotes, cada um aplique a si e comece a se autoanalisar. Isto é, você pode fazer as coisas certas pelas razões erradas. E por razões erradas, não precisam ser razões objetivamente más, desde que elas não sejam Deus, são razões erradas. Se você faz as coisas certas, porque você quer ser elogiado, se você faz as coisas certas, porque você quer ser amado pelas pessoas, isso já foi suficiente para você desvirtuar aquela obra boa que você deveria fazer por amor a nosso Senhor. E assim aconteceu com Tereza Dávila, só que Deus é muito bom, não é meus santos? E nosso Senhor, Ele deseja a nossa salvação mais do que nós mesmos a desejamos. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aquelas leituras que Tereza fazia ela mesma vai dizer são palavras suas que aquilo que para os outros seria virtude para ela era vaidade que aquilo que outros poderiam fazer movidos por caridade ela era movida pela sua autoimagem de ser considerada como uma pessoa boa só que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e existia um mínimo de vontade ela estava em estado de graça então existia ali um mínimo de amor a Deus que poderia ser o gancho para fazer concorrer todas as suas obras para a sua salvação e aquela leitura começou a tocar o seu coração a brevidade de todas as coisas a vaidade de todas as coisas isto é que a figura deste mundo passa esta mesmo este mesmo ensinamento já a influenciava já tinha tocado o seu coração quando criança quando ela era criança que lia que ouvia aquelas histórias dos santos dos mártires ela chegou ao seu ouvido e a impactou muito a realidade que depois desta vida tudo é para sempre o céu é para sempre o inferno é para sempre isto é quando ela era pequenininha menina criança ela tinha ouvido isso pela primeira vez e foi isso que a motivou a querer morrer por Cristo porque se afinal de contas este mundo é passageiro e tudo depois deste mundo é para sempre ou o céu ou o inferno ela escolheu o céu ela queria morrer por Cristo ela agora já era mocinha já era mais crescida e aquelas leituras fizeram com que aquilo que um dia ela ouvira resplandecesse novamente brilhasse novamente no seu coração é é isso meus santos volto a dizer pais não desanime de ensinar aos seus filhos porque mesmo que depois eles se afastem de Deus e do ensinamento que vocês deram um dia por providência aqueles ensinamentos aquilo que um dia eles experimentaram vai brilhar novamente na sua alma e brilhou no coração de Teresa isto é aquelas leituras fizeram com que ela se lembrasse novamente que depois desta vida tudo é para sempre mas nesta vida tudo é breve tudo é fugaz tudo é passageiro a beleza passa a saúde passa os bens passam e se não passarem até até a sua capacidade de fruir de desfrutar dos bens passa porque a idade vai chegando e até o ânimo que você tem para as coisas diminui então tudo nesta vida é breve é passageiro é fugaz é de um brilho opaco tudo não tem consistência e aí ela começou a perceber que se ela morresse ela iria para o inferno palavras suas eu comecei a temer pela minha salvação eterna lembra que depois daqui tudo é para sempre e ela começou a pensar e se eu morrer e for para o inferno e ela então resolve movida pelo medo de ir para o inferno ela resolve entrar no carmelo a contragosto do pai é verdade meus santos não foi digamos o motivo mais perfeito que a levou para Deus mas é assim conosco os motivos que nos levaram para Deus nem sempre foram os motivos mais perfeitos Deus vai purificando as nossas motivações Deus vai purificando é as nossas decisões o motivo que nos levou a por ele nos decidir pode ser que você começou a buscar Deus porque você estava passando por um momento de dificuldade e quando você ia à igreja você sentia paz mas esse não deve ser o motivo principal nem o motivo primeiro mas Deus se utiliza daquele motivo para ir atraindo você cada vez mais para ele pode ser que o rapaz decidiu entrar no seminário porque ele achava tão bonito o padre pregando o padre celebrando e aquela beleza aquela estética o atraiu mas depois nosso senhor foi purificando o coração dele e o levando para as verdadeiras motivações da sua entrega a Deus no sacerdócio então assim foi com Tereza ela entrou no Carmelo com medo de perder a sua alma com medo de ir para o inferno diz que foi acolhida só que aquele Carmelo vivia uma vida de uma certa superficialidade as irmãs não tinham vida de oração como assim padre? sim elas rezavam direitinho a liturgia das horas delas tinham as horas determinadas para a oração participavam da Santa Missa talvez muitas ali não cometessem grandes pecados mas não tinham verdadeira vida de oração imagine Santa Tereza vai ter vida de oração de fato por volta dos seus 40 anos de idade ela entrou com 20 no Carmelo só vai ter vida de oração mesmo por volta dos 40 anos então nós precisamos confiar na graça de Deus nós precisamos perseverar e precisamos também ter muito cuidado quando você se acha muito santo aos seus próprios olhos que pode ser que nem vida de oração você tenha achando ter pois bem diz que ela gastava muito tempo no locutório conversando com pessoas conversando tendo conversas espirituais não eram conversas frívolas mas aquilo aquele tempo demasiado de conversa não era agradável a Deus e Deus já tinha colocado no coração dela que aquilo não lhe agradava mas ela tentou conciliar o inconciliável não poucas vezes vamos percebendo Deus falando no nosso coração Joana Francisca Maurício sei lá o seu nome Deus vai colocando no seu coração que aquela vida que você aquilo que você está fazendo e que às vezes não são coisas más isso não me é agradável essas músicas essas músicas seculares que você tanto escuta não está lhe fazendo bem espiritualmente aí você diz mas senhor as músicas não são imorais mas não estão lhe fazendo o bem abandone essas músicas o tempo demasiado que você tem gasto que você tem aplicado gastando no whatsapp no instagram nas redes sociais isso não tem feito bem a você abandone isso diminua drasticamente o tempo que você dedica às redes sociais e aí você fica lutando com deus abafando a voz de deus no seu coração dizendo ah deixa disso que bobagem deve ser coisa da minha cabeça eu eu pensar essas coisas e saibamos meus santos existem várias cidades no inferno com o nome que bobagem deixa de exagero nada a ver pra lá muitos vão porque a gente cria isso e às vezes até encontra pessoas que vão reforçar isso em você nada para de radicalismo nada a ver isso e teresa encontrou isso uma vez ela foi procurar algumas religiosas e falou que estava sentindo um certo incômodo com o tempo gasto no locutório e ouviu de uma irmã não que bobagem afinal de contas você está fazendo o bem lá você está falando coisas espirituais no locutório não continue não tem nada de mal nisso e ela passou 20 anos nisso isto é ouvindo a voz de deus mas abafando esta mesma voz porque porque não queria abandonar pequenos hábitos e apegos que seriam necessários para que ela despontasse deslanchasse na vida espiritual meus irmãos estamos celebrando santa teresa d'ávila e que teve uma vida tão longa não tem como adentrar toda a sua vida ela morreu com 67 anos fez grandes reformas nos carmelos que viviam numa vida superficial chamando as carmelitas para uma vida de maior perfeição de maior santidade mas nós não somos carmelitas mas somos todos chamados a uma vida de maior perfeição de maior intimidade com deus o que é que na sua vida tem sido um empecilho para você se aprofundar para você ser mais perfeito para você ser mais imagem semelhança de nosso senhor o que é que na sua vida tem sido pontos que desagradam que entristecem a deus talvez nosso senhor já tenha falado e esteja falando ao seu coração Fernando Francisca Maurício André Maria abandona essas essas séries de de tv na internet que você fica maratonando isso não tem feito bem ao seu coração a sua imaginação isso tem povoado a sua imaginação com imagens não muito salutares talvez deus esteja falando a respeito do seu namoro a maneira a maneira como você tem se comportado no seu emprego entre os seus amigos peça peça a deus por intercessão de santa tereza essa força de que você precisa para romper para que você possa começar a ter uma vida de verdadeira oração uma vida de verdadeira intimidade com deus abandonando abandonando isso que tem impedido o seu progresso espiritual e se você graças a deus já estiver fazendo coisas boas se você perceber que você está fazendo aquilo que agrada a deus barbas de molho esteja atento se você está fazendo pelos motivos corretos porque é possível que você faça coisas muito boas coisas muito santas mas movido com motivações totalmente diferentes daquela que deveria ser para a maior glória de deus para agradar a deus porque isso alegra o coração de deus fazer as coisas certas pelas motivações corretas fazer as coisas santas movido por espírito de santidade que santa teresa d'ávila interceda por nós para que nós possamos progredir na nossa vida espiritual louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado para que nós para que nós vamos lá para que nós A CIDADE NO BRASIL